Saudações Netweb Árticas e então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube estamos aqui para mais uma atualização da item shop. Vamos então ver o que é que é Epic Games nos reserva para esta noite para o dia 2 de Fevereiro de 2020. Ok. Portanto continua cá além das ladas que eu não tenho vocês deverão também ter outros pacotes caso não tenham comprado os pecos não é depois temos aqui então Perseguição esbanjo estilo parte do conjunto Aeronáutica Royal e está então presente no jogo desde a temporada 8. 300 F-Bugs é uma skin para armas e veículos mas o barco o barco está sempre bugado na primeira vez. O barco fica muito fixe fica bastante fixe além com aquela parte raspada muito fixe. Depois temos aqui o Super Sónico se aproximando da velocidade do som são 4 skins que vocês podem ver aqui para coisas diferentes e com esta aqui com este esta cave digamos assim no no capacete. São 4 skins que vocês ganham então por 20 paus 2000 V-Bugs. 4 skins muito fixe e depois também tem esta mochila aqui o medidor reativo portanto o medidor exibe então o número de eliminações por partida. Portanto é uma mochila também muito espetacular ok para quem fazem muitas eliminações então esta mochila é para ter mesmo no inventário. Pronto eu não sei se acaba de me dar alguma coisa. Temos asa delta certeira ok esta asa delta também cá está e pronto para aqui no fundo também temos outro envelopamento para armas e veículos. Já está muito nice. 300 V-Bugs. Depois temos a equipa merge. Pronto está de volta então aqui o robôzinho. Armas e veículos aqui. O barco fica bem fixe também. 500 V-Bugs. Temos também o líder da equipa merge. Portanto temos aqui este gancho turbinado que é este emote. Pau. Temos aqui o conjuntajato que é a mochila portanto ela é parte das asas e temos então o líder da equipa merge. Requer montagem portanto é a skin do robô que tem um estilo personalizado que é o estilo metálico ok. Depois temos aqui os cuteles duplos força em duplo em duplo em duplo digamos assim. Aliás é corrigido assim. Temos aqui então esta picareta esta ferramenta de coleta. 800 V-Bugs que tem este som. Temos também aqui o envelopamento como eu já tinha mostrado e temos então aquele separador completo. Aqui temos a mordiscareta ok. Mordiscareta está cá. Temos também a crystal. É uma skin também muito reconhecida aí na comunidade. Clareza, raciocínio e visão. 800 V-Bugs. Temos o Bronto. Esta mochilinha aqui fica mais giro então com a mochila do Bronto. Moda pré-histórica. 1200 V-Bugs. Temos o ptelodáctilo. Clareza também por ridinho. Clareza épico. 1200 V-Bugs. Depois temos o abstracto. Abstracto. A beleza está nos olhos de quem grafita. Parte do conjunto assassinos e aerossóis. No jogo desde a temporada 4, perdão. Temos também aqui a grafitada que é esta mochila aqui espetacular. Está ali a máscara e várias latas de tinta. E a própria mochila é imitar então um balde além com um feixe. 1500 V-Bugs. Depois temos a convergente. A convergente tinha ali um estilo... Vocês viram? Repararam? Apareceu de maneira diferente. Convergente. Tácticas avançadas. Estilo clássico. Parte do conjunto mercenário moderno. Parece uma ninja. Nesse way, este é o emote que o robô faz quando derrotou o monstro pico polar. Este é o emote só com o braço. Porque ele só tinha o braço e o outro tinha sido destruído pelo monstro. E este é o emote que também imita um pouco o floss. Depois temos a libera total. Portanto... E com esta skin fica mesmo correiro. Mas eu não gosto muito. Temos o saltitante. Oh my god. Fica muito super. E palmas lentas. 200 V-Bugs. Continua cá o NFL. Relembrando que temos então o grande evento do futebol americano na América neste domingo. É transmitido pela TVI através de uma parceria com a Eleven Sports. Temos então aqui estes conjuntos que vocês já viram. Bolo no chão, extra point, negado, a troforeta, o tempo, o guinha do solto, como por exemplo... Por acaso isto é fixe. Temos aqui as skins todas as masculinas e também as femininas com vários estilos. Podemos escolher o número da camisola que agora aparece atrás e à frente. Temos aqui os logotipos. os vários equipamentos das equipas. Os Atlantic Falcons. Baltimore Ravens. Buffalo Bills. Carolina Panthers. Por exemplo aqui Los Angeles Rams. Temos aqui vários equipamentos. Este é a skin, o outfit que tem mais personalização antes da compra. Ok? Depois... Estava aqui a dizer, portanto, que os árbitros e estas picadilhas. Estas são ofertas especiais. Temos as ofertas diárias. Temos o destaque e temos as ofertas por tempo limitado. Pessoal, não esqueçamos de usar então o meu código na loja. NetWeb. Ao usarem o código estão-me a ajudar a mim. Tudo e também o canal e eu estarei a ajudar-vos a vocês através de Giveaways. Onde vocês podem ganhar itens de item shop. Eu sou o Nerdfair. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de mudar o vosso servidor para a Oceania. De mudar o vosso jogo para inglês. Reiniciar o jogo e depois irem fazer então competição nos solos. Ok? Portanto... É para jogar. 6 dias. Ok? NetWeb is off. Arrasem.